MÚSICA Muito boa tarde, meus amores! Seja muito bem-vindo ao seu Globo Esporte, que já está no ar, direto da Arena Fontenova, ao vivo, palco do Clássico de Amanhã, palco do Bavi. Você que está aí acompanhando a gente, presta atenção. Você é torcedor do Bahia que vem aqui para a Arena Fontenova? Você é torcedor do Vitória que já marcou com sua galera e vai reunir toda a torcida? Gravem vídeos para a gente amanhã durante o jogo. Poste nas suas redes sociais e marquem no nosso canal de comunicação, hashtag GE com você. A gente vai mostrar todos os vídeos, a gente vai mostrar suas mensagens ao vivo no Globo Esporte de segunda-feira, junto com a cobertura completa do Clássico de Amanhã. É clima de Bavi aqui em Salvador, meus amigos! Mas, ó, não queria ter que falar nesse assunto, mas faz parte do nosso trabalho. Vamos falar da recepção do Bahia ontem lá no aeroporto, voltando aí do empate com a Chapecoense pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time do Bahia foi recebido por cerca de 20 torcedores de uma organizada do Tricolor. Primeiro, esses torcedores conversaram e fizeram cobranças ao diretor de futebol do Bahia, Diego Serra, e também ao presidente Guilherme Belintani. Depois, os jogadores do Bahia começaram a desembarcar, a sair ali no saguão do aeroporto, e eles começaram a ouvir provocações. Ouvir também cobranças dos torcedores que não estão satisfeitos com o desempenho do time no Campeonato Brasileiro. O problema é que o clima esquentou, teve empurra-purra, teve até troca de socos, gente, muita provocação. Olha só um trecho do que que rolou ontem lá no aeroporto. Manda o elenco conversar com a torcida, manda o elenco conversar com a torcida. Ela tá logo, ele tá pensando o que tem no... É jogar a bola! Perder tudo dentro de casa! Não é essa a postura que a gente espera da torcida, também não é esse o clima que a gente quer para o clássico. Quem estava acompanhando toda essa confusão foi o cinegrafista Marcelo Xavier e o repórter Renan Pinheiro. Faço contato agora com o Renan Pinheiro, mas para falar de coisa boa, Renan está na bilheteria da Fonte Nova acompanhando as vendas de ingresso. Boa tarde, Renan. Olá, Mari. Boa tarde para você, para quem acompanha o nosso Globo Esporte. Pois é, nós temos aqui uma fila formada. Na verdade, essa fila aqui é para os ingressos que custam R$ 10,00, valor promocional para o setor superior. A galera já começou a se formar aqui. E a partir de 14 horas começam as vendas, a partir das 2 da tarde. Portanto, a galera já está aqui para se programar e conseguir um lugar bom na fila. Chega rapidinho aqui, Thiago. Chegou cedo aqui, ainda falta 55 minutos para a abertura e a venda desse ingresso promocional. É, eu vou chegar no meio-dia para pegar esse ingresso de 10 horas aí, que amanhã eu vou trazer a família. Deixa eu falar aqui com outro torcedor, saber de você. O Bahia jogou três partidas, vai jogar três partidas essa semana. Você acha que o Bahia chega mais cansado com esse jogo? Acho que não. Não tem cansaço, não é cansaço, não tem cansaço. Para mim não tem cansaço, jogador não tem cansaço. Exatamente aí o torcedor aqui se movimentando para esse jogo. A gente reforça, hein? Os ingressos começam a ser vendidos, esse valor promocional aí, a partir das 2 da tarde. E eu volto contigo, Mariana. Valeu, Renan. Vamos falar também do Vitória, que tem foco total aí no Bavi. Vem tranquilo no Campeonato Brasileiro, reestreou muito bem vencendo o Paraná dentro de casa, garantiu os três pontos, se afastou aí da zona de rebaixamento. Por isso eu faço contato com o meu parceiro Gustavo Castellucci, que está no nosso estúdio. Guga, me fala aí. Mesmo com todas essas novidades, o Vitória vem com um time completamente diferente do outro clássico. Tem oito novos nomes, todos os jogadores disponíveis aí para a escalação de Mancini. Mas Neilton continua sendo a peça desse jogo de amanhã. Boa tarde. Boa tarde, Mari. Boa tarde para você, ligado aqui no Globo Esporte. Olha, com certeza, viu? Neilton é um dos jogadores mais experientes em clássicos desse elenco, né? Está voltando agora, desde a pausa para a Copa do Mundo. Ele não pôde jogar contra o Paraná. E aí, com certeza, ele está afim de jogar esse jogo, de decidir esse clássico. Ele, inclusive, foi o personagem, Mari, ontem, da entrevista coletiva lá no Vitória, né? Sim, inclusive, ele falou do clássico, né, Hugo? O que ele espera desse bavi com torcida única amanhã? Vamos ouvir. Isso não afeta muito dentro de campo, né? O nosso foco é outro. E a equipe adversária também pode apoiar, como pode também tirar confiança dos jogadores. Então, acho que a gente pode tirar vantagem disso daí também. Vencer no clássico dá mais confiança para a nossa equipe e ainda pode colocar nós na primeira página da tabela. Tá, e o Neilton Mari falando sobre essa importância de vencer o clássico já para subir, né? Para tentar passar de posição na tabela e para os 10 primeiros. E parece que ele estava prevendo essa questão da pressão da torcida que poderia virar contra o Bahia. Ontem foi o que aconteceu no aeroporto. A fonte nova lotada talvez possa ser diferente, né? Bom, vou pedir para colocar aqui os números do Neilton. Neilton joga do importante, né? Como a gente falou, olha aqui, ó. No Vitória ele tem 65 jogos, marcou 25 gols. Só que em Bavis são 5 jogos, 1 empate, 4 derrotas. E olha aqui, ó. Nenhum gol marcado. Ele, inclusive, na coletiva ontem falou sobre isso. Bora ouvir. Todo jogador pensa e sonha em fazer gol em clássico. O meu gol ainda não saiu, mas eu venho ajudando a equipe da melhor maneira, com assistência ou então ajudando ali dentro de campo. Então, acho que o gol sai naturalmente. Eu estou aqui para ajudar o Vitória a sair com a Vitória dentro de um clássico, fora de casa ainda. A gente sabe que vai ser um jogo difícil. Mas espero que o golzinho saia nesse domingo. Muito bem. O Mancini fez mistério, fechou os treinos da semana, né? E a expectativa maior do torcedor é ver o Neilton em campo. A 10 e a faixa para ele, para ele decidir o Bavi. Daqui a pouquinho, Mari, eu volto para falar aqui de Bahia, hein? Valeu, Guga. Daqui a pouco eu te chamo. Pois é, gente. Vamos mostrar essa cobertura exclusiva que o Globo Esporte fez ontem lá no aeroporto com a chegada do Bahia. Imagens de Marcelo Xavier e reportagem de Renan Pinheiro. Acompanha comigo. O Bahia desembarcou em Salvador com três horas de atraso. Mesmo assim, um grupo de 20 torcedores esperou o time no aeroporto. O primeiro a aparecer no saguão foi o presidente Guilherme Belintani, cercado pelos torcedores que cobravam melhores resultados. Não foi no clube, estava acontecendo alguma coisa dentro do testemunho? Não é possível, não. Não é possível. Desde o Ceará, desde o Ceará o time vem caindo de ritmo assim. Em seguida, Diego Serri, diretor de futebol do Tricolor, foi questionado pelo empate com a Chapecoense, pelos cinco jogos que o Bahia está sem vencer. Está pensando pequeno com o nosso time, nosso clube. Os ânimos ficaram ainda mais exaltados quando os jogadores pintaram no saguão. Houve bate-boca, empurra, empurra. Gilberto e Newton tentavam tranquilizar as coisas. Mas o clima ficou quente depois dessa discussão com o atacante Júnior Brumado, com o zagueiro Everson. A polícia tentou conter os ânimos. Foram 15 minutos de tensão. Só agora os jogadores do Bahia conseguem seguir para o ônibus. Momento muito tenso aqui no aeroporto. Jogadores aqui sendo acompanhados pela equipe de segurança do clube. Mesmo depois de a situação ser controlada, na subida dos jogadores para o ônibus, muita gritaria. Lamentável demais tudo isso que a gente viu, né? O torcedor tem todo o direito de protestar, de cobrar. Agora, a partir do momento que passa para a violência, aí já está errado. Já está completamente errado. Everson foi empurrado uma vez, depois empurrado de novo e revidou. Muita empurra, empurra, muita confusão, dedo na cara, intimidação, ameaça. Não é isso que o Bahia precisa, não é isso que o futebol precisa, não é isso que o esporte precisa. O torcedor tem que ter consciência até mesmo na hora de protestar. Por mais que esteja com raiva, por mais que esteja insatisfeito, tem que ter educação, tem que ter respeito. Esses caras são profissionais, eles estão trabalhando. Eu sei que você colabora com isso, você está lá, paga o ingresso, ajuda o clube, ajuda esse salário a ser pago. Mas existem maneiras muito mais civilizadas, educadas, de protestar e de se conviver em sociedade. O mundo já anda tão violento, a gente já tem tanta violência aí pelas ruas, que não cabe isso no esporte, não cabe isso no futebol. Futebol e esporte, gente, é lugar de alegria, de felicidade, de família. É isso que a gente quer ver amanhã na Fonte Nova. E aí, torcedor, eu tenho certeza que você vai se comportar muito bem na Fonte Nova, como sempre faz, apoiando o time, se preciso, vaiando, se necessário também. Eu espero que esse seja um clássico de muitas emoções, de muitas alegrias, não só para o torcedor do Bahia, mas também para o torcedor do Vitória, que vença o melhor. Eu falei do Neilton, deixa eu falar do outro personagem desse jogo, personagem do Bahia, Gilberto, que o torcedor está confiante, um jogo e um gol. E jogou muito bem contra a Chapecoense, apesar do resultado não ter sido favorável. O cara é bom de clássico, viu, gente? Olha a copa, olha a hora que ela é aqui. No São Paulo, em 2017, marcou um contra o Corinthians. No Vasco, em 2015, foram quatro gols em clássicos. Dois contra o Botafogo e dois contra o Flamengo. Na portuguesa, em 2013, os números são ainda mais impressionantes, né? Dois contra o Santos, no mesmo jogo, e na goleada de 4 a 0 contra o Corinthians, ele marcou três vezes. E lá atrás, quando estava começando a carreira no Santa Cruz, em 2011, também no mesmo jogo, dois gols contra o Sport. Então, torcedor, você que se empolgou com o Gilberto, apoie, tá bom? Fique do lado, você torcedor do Vitória também, apoie o Neilton, fique do lado. Sejam felizes, tenham um clássico de muita felicidade e muita alegria. E, mais uma vez, vale ressaltar que vença o melhor. Tem que saber conviver em sociedade e em respeito, né, não, Mari? Com certeza, Guga, até porque o clima que a gente espera no Clássico é do convidado que vai chegar aqui agora no Globo Esporte. Olha só quem veio, gente, Jair tá aqui com a gente. Mas eu tô sentindo falta de Vicentino, cadê ele, Botafo? Não, gente, torcida única, rapaz. Só quem pode entrar aqui agora é Jair, o Esculambado. Você não vai trazer ele pra cá? Eu não, ele vai ficar em casa, no controle remoto, só fanático. Você não acha que com a torcida mista é muito mais gostoso? Ah, eu acho que é melhor mesmo, porque eu gosto de Esculambar Vicentino. Não dá pra gente chamar pra ele aparecer aqui rapidinho, não? Será que ele não veio? Peraí, opa. Ele tá ali, ó. Ele tá aqui? Ele veio? Não acredito, tá aqui correndo atrasado. Chegou atrasado, Vicentino? Não, é hoje o show, disse que ia ter show de pista, que foi adiado, é hoje, não. Eu show o quê, Vicentino? E outra coisa, ó, aqui, ó, já tá a faixa aqui, ó, a contenção. Aqui eu fico do lado de cá e você fica do lado de lá, viu? Hoje aí eu vim, ó, eu trouxe pra você se lembrar que a Copa já acabou, viu? E você disse que depois da Copa ia sair da zona. Tá esperando a Copa do Catar, é? Ó, se vai perder desses dois eu não encerro nunca, viu, gente? A gente vai pro intervalo rapidinho e eu já volto com esses dois fazendo muita brincadeira aqui com a gente. Segura aí. E pra ser mais líder do que nunca, Sebastião Velho. Globo Esporte de volta ao vivo aqui das bilheterias da Arena Fontenova. Acompanhando aqui a venda de ingressos promocionais, 10 reais. Pois é, a galera já garantiu o lugar aqui. As vendas começam a partir das duas da tarde. Fala que o torcedor aqui gostou desse valor de ingressos aí a 10 reais. Gostei, gostei. Mas eu acho que o presidente é que fazer igual o presidente Marcelo Santana. Botar sócio mais um pra entrar dentro do estádio. Aí a sugestão do torcedor, lembrando que é pro setor superior. E sobre a situação lá no aeroporto, você acha que aquilo ali vai ajudar em alguma forma, incentivar os caras? Ou isso pode ter um efeito contrário? Não, eu não acho correto o que acontecia na Fontenova. Tinha que ser todo mundo unido, todo mundo... No aeroporto, desculpe, no aeroporto. E uma coisa que eu achei errado, entendeu? Tinha que o torcedor respeitar o jogador, o jogador respeitar o torcedor. Tá bom, muito obrigado aí pela entrevista. Lembrando, parcial de ingressos 19 mil. Até agora informações aí da assessoria do Bahia. E eu volto contigo, Mari. Tá chegando a hora do Bavi. Valeu, Renan. É isso, todos os caminhos trazem a Arena Fontenova amanhã, né? Dia de Bavi, gente. Ó, o Renan falou ali, 19 mil ingressos já vendidos. Tem ingresso a partir de duas horas da tarde vai ser vendido a 10 reais. Você acha que vai encher mais? Poxa, aí que o pessoal vem mesmo, rapaz. Dá quanto, rapaz? Dá o quê? Dá uns 5 geladinhos, rapaz. Vizinho, agora me explica. O que vocês trouxeram essa taça pra cá, gente? Campeonato Brasileiro. É, Campeonato Brasileiro. Mas é porque ele ficou o tempo todo da Copa mexendo o saco, dizendo que depois da Copa ia sair da zona. Acabou a Copa, ele continua na zona. Vai se enterrar ainda mais lá pra baixo. Aí eu vim só lembrar ele. E essa taça é falsa igual a você. Tome sua taça aí de volta. Agora se ligue, porque na Copa eu tô do Brasil ainda. Você já saiu há muito tempo. Qual? Olha, aqui, torcedor do Bahia, venha encher a casa, porque eu quero fazer festa com a casa cheia, viu? Pode vir pra cá. Vem cá. Eu pergunto pra vocês dois. Nós destacamos dois jogadores em cada time. Neilton, o que você espera dele? Neilton é o menino Ney, rapaz. Ele devia estar na Copa. Se ele estivesse na Copa, a gente não estaria sendo eliminado, rapaz. Ney vai brocar aqui amanhã, Sardinha. Pode ter certeza disso. E no Bahia já é expectativa, hein, Gilberto? Se a gente fechar as portas aí, Neilton não foge, não escapa. Mas, Gilberto, Gilberto, rapaz. Se prepare, viu, vice? Se prepare, pititiga, que Gilberto tá chegando. Mas, ó, preste atenção vocês dois, que esse recado é pra vocês também, viu? Quero que todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte agora, vocês dois também, mande hashtag pra gente, mande mensagem com o nosso canal de comunicação, o GE é com você. A gente vai tirar uma foto aqui pra poder postar, mas você que está acompanhando, grave seu vídeo amanhã, mande suas mensagens ao vivo. Olá, a gente ao vivo tirando foto. Ao vivo no Globo Esporte de segunda-feira, a gente mostra sua mensagem. Muito obrigada aos dois. Valeu, valeu. Que seja um clássico de muita tranquilidade amanhã, mais uma foto. E a vocês aí de casa também. Até segunda-feira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau!